Legenda por Sônia Ruberti fariseuى diabouni, suggesting thatו have been found there are three things. So we know Jesus Jesus as a human being. ὡŏm c a ὡŁm ὡŁvoh ὡŁ ῐΆ�ᾣᾭ Childia E aí Então, Jesus disse, oa-hí oa-mane já, hída-vára-ne. Na mitá-eá-nari-hí oa-dá-ne, hída-e-já-ari, neím-bí-ká-búká-ki, hída-déw-rá-ú-gáví-ni. Kidi-káda-dí-hína. Ba-ná-e-yá-ná-hí, hída-e-já-ari, paha-ka-ná-e-hí. Uúi-áha, áda-ma-u-ná-háí-já-há-ki-kí-déá-nya. Unhá-ni, hída-dé-vá, bí-vá-ká-dá-dí-ví-ni, hí-kí-vá. Uúi-já-ari-ká-i-ká-i-sá-i-vá-ni, idá-gá-mú-já-há-ni-búká-dí-ní-á-ná-mí-thá-já. Ma-u-ná-háí-já-há-ki-i-já-arí-ká-hú-já-ra, á-ná-bú-sí-ví-ní-má-ni, idá-de-ú-s-ká-i-sá-i-ní-há-ni-há-ni-hí-já. Há-ri-á, í-já-arí-bá-ná-i-á-ná-kí-ká-vá-rá-ni-hí-í-í-rá-ká-bá-rá-vá. Vá-bá-á-há-bá-ná-á-dá-má-ú-ná-há-já-há-há-kí-á-vá-ká-dí-má-hí-rá-ná-já-há-ví-ní-hí-dí-á-já. Má-hí-já-dé-ú-s-á-n-í-rá-vá-ká-dá-dí-ví-ní. Má-hí-já-vá-vá-rá-ná-há-vá-vá-rá-ná-há-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-v E aí Jésua Bini-Aha 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 E aí 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 E aí